Música Já começou o Aliens Sintra Pro, 4ª etapa da Liga Moste 2016 e 3ª a contar para a Aliens Triple Crown. Na Praia Grande Sintra foi um dia longo em que se realizou toda a competição feminina. Música Na primeira ronda, destaque para a ex-bicampeã nacional Karine Eduardo, que fez a melhor população. As condições estão bastante difíceis, é difícil fazer duas manobras, mas pronto, consegui estar no sítio certo e encontrar duas ondas que me dessem para fazer pelo menos uma manobra forte. Música 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 Na segunda fase da competição feminina começaram a aparecer scores mais altos. E o vice-líder do ranking nacional, Camila Kemp, fez mesmo a melhor pontuação do dia. 13,25 pontos. Música A primeira meia-final feminina opôs Carol Henrique e Beatriz Santos e a surfista de Cascais, Carol, não deu hipótese à surfista da Caparica. Agora está um bocado difícil, a maré está começando a vazar e está fechando um bocado, mas está divertido, sabe? Eu tentei estar confiante, colocando, estar confiando no meu surf, sabe? E estou feliz de ter conseguido achar umas ondas boas e ter passado para a final. Música Na segunda meia-final, Carina Eduardo e Camila Kemp travaram um hit muito disputado que deu a vitória à surfista da Ediceira, Carina. Eu comecei aqui na esquerda, porque estou mais confiante a fazer esquerdas que direitas, por isso eu decidi apostar primeiro nas esquerdas, caso não resultasse. Música A final feminina foi dominada desde o início por Carol Henrique, o surfista que já tinha vencido as últimas duas etapas da Ediceira, conseguiu fazer o hat-trick e fazer a vitória em três seguidas. Eu estava sempre focada nas ondas e nas ondas e minha ficha ainda não caiu. Estou com esse troféu pesado aqui, estou muito feliz e passo, tenho a agradecer. Ao alcançar a vitória, Carol conquistou ainda a Águilas Triple Crown e assume-se como a principal candidata ao título nacional deste ano. A categoria masculina vai para a água amanhã, sábado, na Praia Grande, num dia que é esperado de muitas emoções e boas ondas. Música